esse mapa da Nuke ali, por parte da Braavos. Porém, ter a Ancent pode gerar ali uma certa dúvida pra Braavos, mas a gente vai descobrir isso agora, viu? É, meus amigos, vamos que vamos porque vai começar o primeiro mapa dessa semifinal. É Detona contra Braavos, o mapa é NUC, escolha da Braavos. E vamos que vamos porque tá valendo. Vale vaga na grande final amanhã contra a VAM, hein? VAM, pra buscar o título do CBCS Retake Series. E vamos lá, Alicom, já deu a cara, mas perdeu no combate contra o Turtle. O NG leva o Wood. Olha aí o avanço do Jota. Ele que jogou muito ontem e já garante então essa vantagem numérica do round pistol pra equipe da Braavos. O Léo Monster já levou também o Lux, é um 4 contra 2. O Jota pode pegar o PHX do Bomb, eliminado pela CC dele. E agora o Léo, de P250, vai pra cima, tá cercado o PHX, é o Kaig. Quem pega o abate, é só o NQZ, toma na jaca. É 1x0 pra Braavos. Sai na frente aí no seu mapa no lado TR, hein? Eu achei interessante ali o número de P250 que tinham aqui dentro dessa compra por parte da Braavos, né? Normalmente a gente vê uma, a P250 tinha mais de uma e a P250 iguala, né? Contra a USP é igualdade. Uma bala na cara, sem dó nem piedade. O Tartaruga de novo buscando aquela abertura. Ontem ele estava on fire e parece que hoje tá que nem ontem, viu? Pois é. A gente viu alguns rounds absurdos também do Turtle, que foi um dos grandes destaques aí da Braavos ontem. E a Detona fez uma série bem apertada nos primeiros mapas com a Fury Academy, mas depois no terceiro mapa conseguiu mostrar, né? O porquê está aqui nessa semifinal. Venceu na Mirage por 16x9. E justamente venceu a NUK também contra a Fury, como eu já falei. Exato. Mapa que a gente tá acompanhando agora. Exatamente, né? E ontem teve um fator interessante, inclusive nessa MD3, que as equipes vêm sendo forçadas, né? Forçadas e econômicos por ali. E fez uma diferença. Olha aí, Turtle. No varado já levando o Frustezor. Vantagem boa pra equipe da Braavos, que vem acelerando pelo lado de fora de novo. Tem jogador ali pelo Galpão. O Kaig já viu. Deu um pulinho ali no susto. O Nikon acerta a pedrada. Leva mais um. O argentino é trocado pelo Leo. E agora o Lucha. Opa, olha aí. Pegou aqui o pra cima do Kaig. Tem dois jogadores meados do outro lado. Teve uma chance ali o Lux. Mas o ponto é dar Braavos novamente. 2x0 no placar. Olha, mas deu um sustinho, hein? Deu um sustinho pelo fato de estar de scout, né? Esse combo de scout de gol por aqui pode ser muito perigoso, né? Pode ser muito perigoso, ainda mais com o Nikon levando duas. Ele que sempre foi um talento aqui da região, né? Nunca negou. Confesso que eu fiquei um pouco surpreso com a entrada dele na Detona. Eu não esperava realmente, né? Não esperava realmente entrar nessa equipe. Mas não deixa de ser um bom jogador, né? E a gente vai vendo ali, ó. Se vocês quiserem ver, ó. Hashtag Gol Detona. Hashtag It's Braavos, né? Manda aí a sua torcida, né? Aproveita pra mandar a sua torcida por ali no chat. Pra quem, né? Eu quero saber agora. Agora eu fiquei curioso, né? A galera que tá sempre sofrendo. A galera que normalmente tem mais de um time, né? A gente descobriu isso recentemente. Que a galera tem até três times aí que gostam de sofrer mesmo no coração, viu, XR? É verdade. Vamos lá. Parece que tinha uma pausa, mas o jogo já voltou. E vamos que vamos. Vamos continuar. Então vamos dar sequência aqui à nossa semifinal. E é um round bem complicado pra Detona. Vem, olha aí. MP5 do Guide. Já desceu pelo duto. E essa animação da MP5 é muito da hora, né? O cara já puxa e dá um tapão ali do lado da arma. É pra funcionar melhor, né? É pra ver se pega no tranco. Mas, nossa, pelo jeito não funcionou o tapão, não. Frosso Tesoro. Já encaixou a HS de CZ. Será que vem roundão da Detona? NQZ tá muito miado. Molotov ali do Woody. Deixou a Smoke. Queimou. E morreu queimado pela Molotov do Jota. Já tem Smoke ali pro Terra. Vem o avanço pra esse bombear. O Léo Monster vai na frente. Ele veio realmente pra C Entre. Opa, foi plantado ali muito longe, hein, Léo? Passou da linha. Passou da linha do bombe. Tá impedido, boa. E agora, 4 contra 3. Não vai se precipitar, por enquanto, a Detona. Mas o round já tá muito complicado. Parece que eles já entenderam que perderam o round e ficam só marcando pra tentar tirar armamento, né, Raul? O duro é que, assim, né? A arma recuperada é justamente o MP5, né? Nada contra o MP5 em si, né? Mas, no mundo de AKs, né? Você recuperar o MP5 não é ali aquilo que você tá querendo, né? Vamos ver se o Nikon tem a chance de tirar uma AK por aqui. Nossa, o Léo Monster se safou dessa. Se safou. O Terto consegue levar ali o Nikon. E o PHX já toma na cara também do Jota. Sobra só o Frostezoa. E vai guardar essa MP5 aí, pelo jeito, hein? Eu achei interessante que, nesse round, né, tinha três jogadores da Detona já esperando essa descida adulta, né? Mostrando aí que, realmente, a Detona andou estudando como é que faz ali a equipe da Braavos, né? Quando ganha os seus pistol rounds por aqui, né? Você pode ver, ó, tinha todo mundo ali esperando, né? Inclusive, o Frostezoa já tava ali colado quase que na parede esperando no pixel certo, né? Por onde sairia o Jota, né? Ponto, então, aqui da Braavos. Segue um padrão. Agora sim, armado da Detona. Agora sim começa a brincadeira. Já tem NQZ ali, Alpi. Pra mim, o grande destaque, até então, do time da Detona, o NQ, hein? Sim, sim. Ele era muito jovem também. Ele já vinha sendo o destaque muito antes, né? Ele já vinha sendo o destaque. Muitas vezes, o Cauê roubava um pouco ali daquela... Assim, do destaque dele, né? Dentro do mapa, mas, ainda assim, NQZ sempre foi o destaque. Antes mesmo de chegar na Detona, né? Não à toa que foi contratado pela Detona logo quando tiver a oportunidade. Vamos lá. 3 a 0. E a Braavos já vem entrando na B. Turtle vai buscando ali informação. Não encontra ninguém. Tem jogador pelo Breaking Bad. É o PHX. E a C4 já foi plantada. Opa, agora sim. Não ia falar nenhuma kill ainda no round. Agora sim, o Kyde pega ali o Frost pelo lado de fora. O Ubi já leva o Lux. É trocado pelo argentino Nikon. Mas, de qualquer forma, a C4 plantada. 3 contra 3. Será que o Léo vai esperar essa passagem? Nossa! Que bala pra cima ali do Nikon. E agora pro NQZ. O melhor negócio é guardar essa Alpe, né? Vamos ver se ele consegue, né, Raul? Olha, ele consegue até buscar uma eliminação de saída eventualmente por ali, né? Pra ele não vale muito a pena dar a cara, né? Porque tá de AWP, né? O monstro tá esperando já fora, tá com um pouco de medo da explosão, né? Se vai morrer ou não ali na explosão. Meu Deus do céu! Nossa! Foi quase, quase que toma uma eliminação por ali. Um sem saber onde o outro tava, né? O NQZ ainda tinha ouvido um pouco de passos. Achei interessante esse round aqui da Braavos, que deixou dois jogadores pras costas, né? Normalmente a gente tem um jogador só pra cortar essa rotação. Trabalho rápido ali em direção ao Secret. O PHX teve um timing que não ajudou ele, né? Ele entra no duto para admirar naquele posicionamento, bem no momento que a Braavos começa a execução. Ele tem que se afastar, tem que ir pro Breaking Bad. Acabou cedendo um espaço muito rápido. Um timing que não foi acertado ali pro PHX. Quarto ponto e começa bem. Dessa vez o NQZ que busca a primeira eliminação. Pelo jeito cego ali, inclusive, pega essa primeira aqui, o importante. O Jota já ficou bem meado ali também com 34 de vida. 4x0 pra Braavos, mas a Detona começa bem esse round e o armamento não é dos melhores. Inclusive, a gente tá com a pontuação do match aí agora no CBCS, né? Onde as equipes pontuam quando vencem rounds com diferença, né? Com pior armamento, né? Com uma diferença de armamento pro adversário. Se a Detona vencer esse round aqui pode valer pontuação. Mas o Leomonstra e o Turtle já trazem de volta. É um 3 contra 3 agora. O NQZ fica ali por cima. O Jota vai deixar uma molotov boa pra impedir, né? Esse avanço dele no Cat. E o Frost vem nas costas. O Woody tá de lado pra ele. Trocado pelo Turtle. 2 contra 2. A C4 tá no duto. O Turtle tá com medo. O PHX ali por baixo. Que isso, Turtle? Ele foi muito confiante. Agora deixa o Jota com 34 de vida numa situação 2x1. Vai de alpe. Opa! Olha aí. Liso, hein? Ele foi ali liso pra buscar essa C4. Passou óleo no corpo todo. E agora cravado de alpe pelo duto. Os dois jogadores pra subir por ali. Pegou o primeiro! Tentou escapar! NQZ no duelo de alpe. Vence o Clutch pra Detona. E é um round que vale muito até pela questão do armamento que eu tinha comentado, hein? Exatamente, né? Vale muito ali pelo match, né? Vai valer pontuação ali no match pra equipe da Detona que tinha apenas forçado, tinha só guardado ali a AWP no NQZ, né? O que que é essa C4 duto? A C4 duto acabou com o round, né? A gente viu ali a C4 caindo certinho no duto. O Turtle não recuperou. Apesar da bela movimentação do Jota, não tinha muito mais o que fazer. Ele tava de AWP, né? Se ele tivesse com outro armamento por ali, ele conseguiria até buscar essa eliminação, né? Realmente não teve o que fazer. Bom round da Detona, só porque a C4 caiu aqui no duto. Acabou o round, né? Você vê um posicionamento sem querer de C4, PHX bem posicionado. Dessa vez, se o timing não foi bom pra ele no round passado, nesse último round foi muito bom. Já valeu 6.47 aí no match score pra equipe da Detona. Lembrando que no final do ano a equipe com maior pontuação no match ganha 20 mil reais. E dá pra fazer uma graça, né, Raul? Ah, um café, né? Um café, um negócio, uma coisa barata, né? Café, né? É isso, vamos lá. Nikon. De M4 ali arriscando o disparo na smoke. Tem o jogador do outro lado, ele arrisca de novo. Tem o Luxus ali pelo duto falso. O Luxus que jogava na KG, né? Que tinha o Luxus também, né? Que era o Luxus com KZ. Aí eu costumei a chamar ele de Luxus, né? Que o pessoal falava que... Porque é muito Luxus. Porque Luxus e Luxus não dava. Então era um Luxus e outro era o Luxus, que era esse aí. Aí agora ele foi pra Detona, mas continua sendo Luxus, né? O professor. E olha aí, NQZ de Alp leva dois e é trocado agora pelo Kaig. Tem todo o repique do repique. O UD também de Alp consegue uma kill. O UD que gosta bastante de pegar eliminações aqui. Principalmente nessa região. Hora ele avança um pouco mais porta ali no sentido mental. Hora ele fica esperando um pouco mais. Mas ele sempre acaba punindo alguém por aqui. Vamos ver. Luxus vai abrir, vai tomar o Kaig. Será que tá ligeiro também com o Frost? Do outro lado é o UD quem vai pegar e... Quem dispara? E agora o UD com 6 de vida precisa de ajuda. O Frost leva a melhor pra cima dele. É dois contra dois. Olha o tempo, hein? Quinze segundos no relógio. Kaig chega com o Smoke, mas o PHX já tá muito perto. Se plantar aberto, vai dar ruim, hein? Vai plantando na Smoke. O Jota leva o PHX. E agora? É o Frost. Abre a porta do breakback. Se entrega. Molotov pra atrasar a movimentação dele. Meu Deus, Frost. Queimou demais. E aí? Vai desistir, vai guardar, porque viu que azedou o caldo. E o ponto fica pra Braavos Raulês. Um round que ficou no detalhe ali no finzinho. Essa aqui do Jota pra cima do PHX fez muita diferença, hein? Fez muita diferença, né? E deu uma certa confiança, aquela smoke ali pra equipe da Braavos poder plantar. O Jota tava esperando uma possível passagem, sabe que o PHX joga por essa região por aqui. Eu achei interessante aquele disparo do Wood que não encaixou, né? A gente tava na mira ali, não sei se ele andou na hora de fazer o disparo. Não deu nem varada ali no Frost. O Frost que inclusive recuperou, né? Recuperou essa WP ali pro NQZ. Isso não é nada bom aqui pra equipe da Detona nessa alternância, né? A gente acabar de ganhar um round, volta aí a perder o round na sequência. Mas por enquanto o NQZ tá sendo um baita de um destaque. Buscando primeiras eliminações, tá fazendo diferença com essa WP por aqui. A calma da equipe da Braavos nesse último round foi o que fez eles ganharem. Apesar do pouco tempo ali pro plant, com certeza a calma fez toda a diferença. Quinto pontinho por enquanto a Braavos aí vai realmente mostrando uma boa nuke de novo, né? Pois é. Do lado TR ainda, né? A equipe da Braavos que... Eu já disse isso recentemente, né? Pra mim, a melhor fase da história dessa organização. Que também não é muito antiga não, né? Tem o quê? Um ano? Um ano e pouco? Um ano e meio? É. Mais ou menos isso, né? E pra mim tá com a melhor line-up, o melhor momento aí. Desde a sua inauguração... Não é inauguração que fala, como é que fala? Desde que ela foi fundada. É, da sua fundação, pode ser. É, acho que não era essa palavra que eu queria também, mas tá bom. Desde que ela surgiu mesmo. O pessoal entendeu, né? Isso que importa. É. Entra aí no site, galera. Sinônimos. Vamos lá. Ó, o nosso diretor mandou aqui 21 de 1 de 2020. Ou seja, logo no começo. Janeiro, final de janeiro de 2020, né? Então é o quê? Um ano e meio, mais ou menos mesmo. Não é exatamente um ano e meio, é isso? Ah, faz. O nosso diretor, que é matemático. E jornalista, pelo jeito que foi buscar a info, né? Sim, não, é que é assim, né? A gente já disse que ele tem múltiplos cursos, biólogo, né? Ele vem exercendo mais, por enquanto, mas ele falou que a matemática confirma isso. Perfeito. Mas também, ele que é formado em filosofia, diz que há controvérsias, né? Nem tudo pode ser aceitado assim de primeira. Tudo é relativo. Isso. É isso, meus amigos. 6x1 no placar, mas... Opa, o Nikon ainda pegou ali uma aqui pra cima do Jota. E aí, ó, a votação, hein? Hashtag Goldetona, hashtag It's Bravos. Você manda aí no chat da Twitch pra mostrar a sua torcida. É, você tinha comentado, né? Que a Detona ficou chateada ali, que a gente colocou, né? De novo, né? Agora, nesse caso aqui, a favor da Bravos, os nossos palpites, né? Mas, olha, os nossos palpites, de vez em quando, eles zicam e zicam muito forte, viu? Eu até gostaria, talvez, que a gente... Zicou o Nikon, pelo jeito. É, então. Zicamos bastante ali no último confronto. Eu, se fosse a Detona, talvez ficaria feliz da gente ter colocado, viu? Ah, mas o jogador gosta, né? Quando vê que o pessoal, os casters, enfim, estão... Obviamente, gosta também quando votam a favor, né? Porque mostra que estão confiando no time. Mas, às vezes, quando todo mundo vota contra, dá até aquele sangue a mais, né? Aquela vontade, aquele incentivo, exatamente, Que o time precisa, às vezes, pra surpreender e quebrar um favoritismo. E o Leo Monster, ele achou que tinha acertado com o Montauve. O Montauve foi um pouco mais à frente. Opa, tá queimando, né? Vamos lá. Olha o Jota dando a volta, mas o Frost tá muito maroto! E o PHX já leva o Leo! Olha agora o Tanto! Tenta trazer de volta, dá muito dano pra cima do NQ, Mas é um 3 contra 2, ainda vantagem pra equipe da Detona. Mas tá muito em aberto. Esse confronto é importante! O argentino leva a melhor pra cima do Woody. E agora a Tanto, com 37 de vida. Sabe que tem um de cada lado e a equipe da Detona que não é boba nem nada? Recua, né? Recua com os dois jogadores e fala, Tanto... O Nikon tá bem posicionado. Gasta o seu tempo aí. O Nikon tá bem posicionado. O Tanto vai ter que buscar uma eliminação pra poder jogar esse round. Muito difícil ele conseguir jogar esse round com os três vivos, por enquanto, né? O Frosty Sessions, inclusive, já tá bem posicionado ali pela sala de controle no bom site da B. Jogo de paciência, mas... O Tanto precisava, né? Ir atrás de alguma coisa e o Nikon poderia ficar parado ali. O round tava pra ele. 6 a 2, roundão da Detona. Roundão da Detona. E de novo, uma insistência aqui por parte da equipe da Braavos em direção àquela posição da rampa, né? Dessa vez, o Pekka-X estava bem posicionado. Mesmo tomando a primeira eliminação do round ali, a equipe da Detona, o Pekka-X estava bem posicionado. E mais uma vez ele, que tá tendo uma rotação excelente, um time excelente e dificilmente sai sem nenhuma eliminação quando aparece. NQZ sendo um dos responsáveis aí por ajudar o Pekka-X ali numa situação um pouco difícil. Segundo pontinho aqui pra equipe da Detona. Agora não pode acontecer que nem aconteceu no último. Perder esse round aqui e aí volta a complicar um pouquinho a economia. É, rapaz. A Detona precisa continuar numa sequência boa. Tá do lado CT aqui da NUC. Não pode deixar Braavos deslanchar. NQZ tá fazendo uma boa partida. Vamos ver. De Alpe ali por fora. Olha a filinha! Quase! Ele faz um espeto triplo e o Jota no bolo. De P250 em cada CHS não sei como, hein? Quero ver essa kill aí do Jota depois no replay. E o Luxas. Tava ali por baixo esperando a passagem do Turtle. Vamos ver o Kai. Nossa, que bala. Que abertura também pra cima do Furashi. Ficou ali meio exposto, meio vacilando. Três contra três agora. Agora é importante. O Udi já leva mais um. Olha aí o Jota de Alpe agora pra buscar o PHX e deixar Braavos muito bem no round pra confirmar o seu sétimo ponto. O Jota vai pro Plante. E já foi, né? O Nikon não tem muito o que fazer por aqui. O Udi já vai pegar a info da posição dele a qualquer momento. E tá numa posição um pouquinho roubada, né? O Nikon vai ter que abrir olhando pra tudo que é lado, né? Dificilmente vai olhar direto aqui pro Udi e tá no chão. Ponto da Braavos. 7x2 no placar. Não há jeito, né? Esse domínio do fora, né? Em direção ao Secret, ele acaba sendo muito forte. Porque ele acaba forçando muito a rotação, né? Por mais que a Braavos tenha gastado quatro smokes no total, né? Duas iniciais ali pra fingir uma passagem. E mais duas finais pra consolidar essa passagem. Ainda assim, forçou. Ó, você viu? No pulo. Você não pula ali. Se ele não pula, o NKZ não ia morrer. Pois é. Se ele não pulou por ali, né? Excelente bala do Jota. Como eu tava dizendo, força uma rotação por ali. O Udi encontra o espaço também. Excelente, a Braavos tá brincando bastante com a rotação aqui do lado CT da Detona. Que é muito isso, né? Uma rotação aqui errada pode acabar com o round, né? A gente sabe dessa versatilidade que o TR ganha com uma rotação errada aqui dentro do round. Duas smokes ali. Vai descendo mais uma vez aí a Braavos. Tem dois jogadores já da Detona pela B, né? O Jota vai abrir ainda pra ver se alguém avança pelo terra. Muita calma agora da Braavos, né? Faz essa passagem com o jogador, mas fica aguardando, né? Fica esperando. Vai passando mais dois agora. Olha o NQZ vai pegar ali, agachar de Udi. Tava esperando por ele. Sai na vantagem a equipe da Detona. Tem o Nikon de MP9 ali por baixo. Que abertura do Tartaruga. Olha o HS que ele encaixa pra descer pra B agora. E o Léo, hein? Vai ser pego de lado. O timing não foi bom. O PHX já leva mais um. Roundão do PHX. Três abates. E o terceiro da Detona também. Sete a três agora, Raul. Sete a três, né? Como você disse, roundão do PHX que dessa vez ficou ali, ó. Suspeitando que pudesse ter alguém pela rampa, mas rotacionou no momento correto pra ajudar os seus companheiros ali nessa passagem pelo Secret. O Léo Monster não conseguiu fazer aquilo que era a função dele por ali, que é justamente o Costinha, né? Ele tava ali pra punir uma rotação, pra tentar pegar alguém. Ele viu o processor descendo, só que ele não acreditou que tinha mais gente dentro daquele bomb site, né? Ponto aqui pra equipe da Detona, que puxou uma pausa tática, inclusive, pra conversar, né? Não quer arriscar por aqui, perder mais um round. Quer fortalecer desse lado que teoricamente é favorável, né? A gente fala teoricamente porque ultimamente tá tendo tanto equilíbrio aí dos dois lados que realmente não dá pra dizer que tem um lado extremamente favorável como já foi antes, né? Como tá no primeiro loss ali de derrota, a equipe da Braavos fez um forçado por aqui. Madeira, né? O UD está com a sua WP. É isso. Vamos lá. Olha a banguizinha. Olha o Léo, hein? Agressivo de Tech9, mas o Frost tava de olho ali por fora. Era justamente a pior posição pra esse tipo de avanço do Léo, né? E o UD, opa, de alpe, conseguiu uma kill pra cima do PHX. É round difícil pra Braavos, mas essa alpe pode fazer muita diferença, principalmente nas mãos aí do UD, que tem jogado muito. E eles já sabem, né? A partir do momento que eles pegam uma eliminação do PHX, eles já esperam que o NQZ esteja por aquela posição. Vamos ver agora. Por enquanto, NQZ também cravado de alpe ali pela rampa. E o UD do outro lado também cravado. Ninguém vai se movimentando. A equipe da Braavos vai se aproximando ainda desse bombear. O Kaig de Tech9. O ideal agora é deixar, quem sabe, essa alpe e essa galil, né? Buscarem mais uma kill. Pra aí sim recuperar mais algum tipo de armamento. E vem a entrada. A NQZ consegue buscar a kill. O Kaig serviu de isca agora, né? Como tava ali de Tech9. E o Jota de Eagle leva o Nikon. O NQZ já se posiciona muito bem. O Jota vai descendo. O NQZ já tá esperto, hein? Abriu a porta dupla ali. Tá de olho ali no grafite do Tchelan MVP do Elite League. De boinha. Enquanto o Jota toma uma balaça do Frost. E o Turtle buscou mais um. É dois contra dois. O Raul de aberto. Vinte segundos agora. O UD tá protegendo. Aí o disparo. E agora o Turtle. Eliminado. É o UD no clutch Lux. E Frost Tesor. O Frost só beita. Só chama atenção. E o Luxas aparece pra buscar de costas. É ponto da Detona. Sete a quatro no placar, Raulês. E que ponto importante aqui do Frost Tesor, né? O que fez o Frost Tesor. Duas eliminações muito boas, né? A primeira é pra cima ali do Jota. Uma eliminação necessária. Que ele veio fazendo barulho, né? Ele rotacionou rápido. Veio fazendo barulho. O Jota tava com a vantagem de pico. E ainda assim, Frost Tesor faz uma eliminação. A segunda é muito rápida também, né? Pensou rápido por ali. Sabe que tinha um jogador plantando eventualmente. Como eu disse. A partir do momento que pega aquela eliminação. Já espera uma rotação do NQZ, né? O NQZ mais de uma vez tá rotacionando pra ajudar esse posicionamento da rampa. Até por isso que eles tentaram beitar por ali. E sabia que o NQZ tava por lá, né? Mas, mais uma vez, o NQZ não sai do round aparecendo ali pela rampa sem buscar uma eliminação. Tá fazendo uma partidaça aqui no NQZ. 9 kills já na conta dele. Vamos ver. Nossa! Que outra, meu amigo! Que pedrada do Turtle! Round mais uma vez complicado pra Braavos, mas começa muito bem. Vamos ver. Olha a descida pra B. O Frost tá cra... Se entregou agora o Frost. Aí se complicou. Olha o Monster. Que abertura do NQZ, hein? Qual guizinha que ele buscou, mas o Frost também foi garoto. Poderia ter esperado um pouquinho mais. E agora vai ser caldo de guardar. Caldo de guardar por aqui. Não tem nem por que ir. Cara, e olha o pontão que a Braavos vai aprontando, hein? Porque não tinha nenhum rifle, nada. Era só pistola. E o Metscore tá contra. O Metscore vai aumentar por aqui, né? Com certeza. Vai ganhar o quê? Já tava com seis e pouco de Metscore. Vai ganhar uns nove pontos, eu acho, agora. Porque o máximo é dez por round, né? Como esse round foi com muita desvantagem, acredito que uns nove e alguma coisa a Braavos vai ganhar. Se já tava com seis, vai ficar com uns quinze. Realmente, né? Realmente fazendo ali a diferença, né? Principalmente aquela bala do Tartaruga, né? A bala do Tartaruga ali. O PHX foi se reposicionar. Ele só tomou uma, nem viu direito de onde veio. Quando ele abriu, já era tarde. A Braavos tá forçando bastante a rampa. E, se eu fosse a Detona, procuraria uma maneira aí de counterar isso. Seja com um avanço ali pelo fora, né? E deixar o NQZ junto do PHX ali rápido na rampa, né? Porque dessa vez o PHX morreu. Então, não teve tempo, abre, pro NQZ rotacionar ali antes da Molotov, né? Ele tenta rotacionar, a Molotov vem no pé e ele não consegue nem ajudar os seus companheiros. Oitavo ponto já ganha a metade no forçado, como a gente disse. Olha ali, ó. Dois rounds, dezesseis, hein? É, o NQZ muito ponto aí pra equipe da Braavos nessa briga aí do match, né? Um campeonato à parte aí no nosso circuito do seu BCS. Opa, olha aí o Luchas pra cima do Léo. Tá achado. Começa bem a equipe da Detona. A equipe da Detona que tem uma das menores médias de idade aí, né? Da competição, né? Exato, né? Uma equipe nova, né? A gente falou, o NQZ muito novo. O NQZ tem dezesseis anos, cara. Exato. Opa, Luchas. Mais uma dele no round. Quero confirmar quantos anos tem o Luchas aqui. Que tem dezenove. Um idoso perto do NQZ. O Nikon é o mais velho, né? Salvo engano. Ah, com certeza. Ou o PHX. PHX também. Com certeza é o Nikon, velho. Vou confirmar isso pra você. Opa, Jota. Eliminado justamente por ele. Tem um round bom aí da Detona. Três kills aí do Argentino Nikon. Bom, eu achei interessante que a equipe da Braavos dessa vez quase que trabalhou separado com todo mundo, né? Você pode ver que a Detona não teve nem dificuldade porque a Braavos não apareceu em conjunto ali pra buscar essas trocas, né? Depois da primeira eliminação pra cima do Leo Monster, não teve dificuldade. Quinto pontinho por aqui. Vamos ver se vai terminar naquela famosa metade que tá rolando muito, inclusive, né? Aquela metade de 8x7. Até me estranha, né? Porque a NQZ era antes tão desequilibrada. Ultimamente tá com mais cara de inferno do que de NQZ. Cara, o Nikon é mais louco do que eu imagino, tem 24. Então, não sei se é o PHX, mas vai. Olha aí, o Woody buscando aqui o pra cima do NQZ. Não sei se o PHX também tem mais do que 24. PHX justamente ele pra cima do Leo Monster e já desce, né? Mais uma aqui pela rampa, desce. E vai buscar um posicionamento melhor. Já tem jogador pelo Breaking Bad. A equipe da Detona vai se recuperando muito bem na partida. 22. Tô tentando clicar aqui, mas tá clicando sempre no lugar errado. O Frostersor já levou o Woody. E o Jota vai buscar ele de costas ali por fora. Round difícil, mais uma vez, pra Braavos. E agora só o Kaig, que vai ter que trabalhar esse clutch. Mas não tá fácil, não. Opa, já viu a posição do Nikon. Leva ele, ainda tem 100 de HP. Aí o Kaig. E tem quase um minuto ainda de onde pra poder jogar. Bastante tempo, a C4. E justamente ali, ó, os dois jogadores que entraram recentemente também no time. Luchas e PHX, 19 anos pra 1 e PHX com 22. O Kaig tem Smoke, tem Molotov. Vai abrindo ali pra B. Vai descer o jogador pelo Breaking Bad pelo jeito, ó. Quem tá por ali é o PHX. Olha o timing. Olha o timing. Opa, já viu. Já entendeu. Deixei a Smoke agora. 25 segundos. Ele vai pro Plant. Escutou o jogador descendo o duto, hein. Escuta o jogador passando pelo duto. Deixa o Molotov do outro lado. Tem que arriscar. Vai pro Plant agora com 15 segundos. É um 2 contra 1. Queimou ali o Luchas. Aparece o primeiro por cima. Ele já sabe mais o Luchas. Vence o Clutch pra Detona. Detona no detalhe. Quase, quase o Kaig foi buscar. 8 a 6. E a Detona vai encostando no placar agora, Raul. E acho que acabou a bala, viu, XR. Acabou a bala ali no meio do spray. Ele que não recarregou o armamento. Se eu não tô errado, ele tava ali com umas 15 balas até o momento final. Disparou algumas no PHX que estava naquele break bread. Jogaram muito na calma, né. Boa movimentação aqui do PHX. Pegou um pouco de informação. Era um round um pouco mais forçado ali por parte de alguns jogadores, né. Não tinha armamento pra todo mundo. Tanto que teve uma eliminação, inclusive, de Eagle. Mas não deixa de ser um round importante pra Detona. Precisa pontuar o máximo que dá, né. Pra não tornar essa metade aí desequilibrada. Perfeito. E mais um round difícil que conversa bom pra equipe da Bravo. Será que vem round rápido? O Leo Monster já levou o primeiro turtle. Eliminado agora o Leo. Foi pra cima, mas o Luke tá bem na partida. O Jota faz a troca com a sua Eagle. Pode buscar o armamento dele, mas tá preocupado ali com o Cat. Pegou a K47 agora. É o Woody que aparece pra levar o Frost. É um 2 contra 2. A C4 tá no chão. Mas tem muito tempo pra trabalhar aí a Braavos, hein. Tem bastante tempo, né. Tem bastante tempo. Tava esperando alguma aparição ali do NQZ que fez. Esse smoke aqui quase que como um bait, viu. Vamos ver. É, meu amigo. Semifinal aqui do CBCS Retake Series. Amanhã tem grande final, hein. Quem vencer esse confronto enfrenta a Van Liberty amanhã. Com transmissão aqui na Twitch e também no Sport TV 3. C4 plantada. 2 contra 2. 2 AWs. 2 AWs pro Retake não é o ideal, hein. PHX vem pelo Cat. Tem de novo. Hum, aquela One Way Smoke ali, né. Mas ele também já se entrega com isso, né. O Jota já fica muito esperto. O Woody foi pra cima do NQZ. Agora, PHX vai tentar. Consegue levar o primeiro. Sabe da posição do Woody. Ele tira a cara. Tenta ganhar tempo a C4. Não tá pra ele, hein. Mas tem HE. HE pode finalizar. Vem no pé dele. Capturado. E o clutch pra Brabus Wood. Uma Pokébola que vale muito. Vale o ponto. E o 9x6 na primeira metade. Olha, ainda bem que ficou com pouca vida ali o PHX. Porque senão a Pokébola não ia resolver. E o plant não estava pro lado do Woody por ali. E o PHX tinha kit, viu. Tava defusando. Falou, vou direto, né. Vou direto por ali. Porque se ele pegou aquela WP, ele não vai ter tempo. Sabia mais ou menos do posicionamento do jogador. Da maneira como começou aqui, ô XR, esse mapa da NUK, até que a metade ficou bem equilibrada, né. A equipe da Brabus até deixou escapar alguns rounds. Por exemplo, esse aí, esse round que a C4 ficou caída ali no duto, né. Teve uma certa insistência por parte da Brabus ali em direção àquele posicionamento da rampa, né. Principalmente, o NQZ teve que rotacionar muitas vezes. A Brabus bateu bastante naquela rampa. Quando buscava a primeira eliminação, ficava só pra punir. E tava punindo muito bem os avanços do Nikon, que também foi um cara de impacto, né. A gente citou o nome dele ali poucas vezes, mas de fato foi um cara de impacto. E o Fábio Arter, né. O Fábio Arter falou assim, pra que Eurocopa se tem hashtag CBCS sabadou com S de CBCS. Não, pera. Ó, Bela Monari também mandou aí, bora acompanhar mais uma semi do meu amor, Turtle, rumo a filhão. Ela que é a senhora Turtle, né. Amorada aí do Turtle. E sempre acompanhando, sempre torcendo pelo mozão. Hashtag CBCS mande a sua mensagem também, faça parte da nossa transmissão. E esse último round da Brabus valeu pontos também ali no Metscore, hein. Já 24 pontos aí pra Brabus, pontuando bastante aí no match rating. O UD, é pistoleiro, né. Tá ali de dual, né. Dual, Beretta, sempre aparece na Nucky. Frost de Glock pra cima dele. A dual não apareceu tanto dessa vez. E o Frost fica esperando ali por baixo do UD. Olha aí o Nikon, busca aqui o pra cima do Kaig. Bela bala do Turtle pra levar o NQ. Vai descendo a equipe da Detona e a Brabus vem logo atrás. O Nikon pega mais um. O argentino tendo bastante impacto nesse pistol. O que é isso, Nikon? Ele quer mais. O que é isso? O 4K do argentino. E o pistol pra Detona jogou muito o Nikon, hein. E passou com o burst, né. Tava com o burst da Glock ali nessa passagem em direção à rampa. Não quis nem saber de esperar, né. Como eu disse, foi um cara que teve um certo impacto nos seus avanços ali pelo T. Do lado CT e do lado TR. Ele falou assim, pode deixar comigo. Deixa comigo, né. Como será que ele fala em espanhol aí ou deixa comigo dele por ali? Fato é, impactante. Precisava desse ponto por aqui a Detona pra já começar bem a segunda metade pra buscar este empate. Sensacional. Como é que fala em espanhol então, Raul? Eu tô na dúvida. Deixa com... Acho que não é por aí, não. Com o Mi Persona. Pode ser. Como será que ele fala? Conjo, né. Deja conjo. Ou será que ele fala em português mesmo. É, não faço nem. Pode ser também, né. Mas tá bom. Vamos lá. 9x7 no placar e o Frost já começa acelerando ali de Mach 10 pra cima do Woody. Round difícil, né, pra Brabos. Olha aí. Nossa, quer outra? Jota. Vai buscar a K47, hein. Jota. Nossa, quer outra? Vai ter outra. E o Leo? Já viu o jogador ali por dentro do miolo. A C4 tá no chão. PHX leva a melhor, mas o Jota pega o Frost. O Jota tá jogando muito. E agora, Luchas e PHX de novo contra a Kaig. E Jota tem arma também no chão pro Kaig pegar em algum lugar. O Jota tá de olho na entrada. Hum, deu uma bambeada por ali. O Luchas não perdoa. E agora, dois contra um. Round fica bom pra Detona, hein. E o Kaig vai pegar um timing muito bom aqui. Ele pode acabar surpreendendo sem querer. Mas o Luchas vai ficar cravado, olha aí. Tá de olho. Nossa. Nossa Senhora, oito de HP pra ele. Mas o ponto é da Detona que encosta no placar agora nove a oito. Exatamente, né. Encosta no placar. Round muito próximo por ali, né. Uma tentativa de passagem cedo pelo Secret que era mais pra puxar uma rotação. Era mais pra brincar um pouco mais, né. Afinal de contas, o Frost Cesar era o cara que tava ali com a Mac 10 justamente pra isso, né. Pra tentar farmar e chamar um pouco mais dessa rotação. Mas é um round que acabou sendo perigoso, né. Acabou saindo perigoso, acabou saindo caro. Perde três armamentos aqui da Detona. Mas o importante pra eles é o ponto por aqui. Oitavo ponto. Tá bem melhor armado agora a equipe da Detona. Pois é. Agora não tem nada, né. A Brabos pra tentar. Só duas Eagles e duas P250. Realmente complicado, né. O Woody que é o AWP do time não compra nada. Faz um eco full. Pra ter mais dinheiro no próximo. Opa, queimando o Nicole. Bem tranquilinha a Detona nesse round, né. Só marcando e esperando o erro. Que por enquanto não acontece. Lembrando que tão rolando os drops aí. Tanto no canal do CBCS quanto no canal do Gaulês. E pra você dropar, basta você estar aí presente no chat. E aí depois você vai em drops.gamersclub.com.br E confere lá se você tem alguma caixinha. Às vezes você já tem uma caixa de drop lá que você nem sabe. Então acessa lá. Drops.com.br Opa, drops.gamersclub.com.br E confere se você não tem alguma caixinha escondida lá que você nem sabe. Exclamação dura. Só não sei se tem comando. Mas vamos que vamos. Ponto tranquilo aí da Detona. Empata o jogo. O Raul vem armadão da Braavos agora. E o jogo tá ficando bom, hein. Exatamente, né. Vai ficando bom aqui pra equipe da Detona. Aquele pistol teve muito valor sim, né. Ganha o pistol, ganha os dois ali na sequência. Como o XR disse, tá rolando drops, né. Vocês estão vendo aí na tela. Tá rolando sim drops. Então fica esperto. Às vezes tá lá. Às vezes tá lá o drop. E aqui está o drop de armado, né. Tá com armado agora a equipe da Braavos. Agora sim vai ter armado. Vai ter a WP inclusive. Mas sem muitos utilitários, viu. A gente falou, né. Que o Woody fez eco lá. Seco naquele round. E foi no limite, ó. Pra ter essa alpe. E o colete 1. Vamos aproveitar então esse round. Pra escutar a comunicação da Detona. Vamos lá. Pogarou, 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 mano. Calma. Vamos cancelar, Proj? Pogarou fora. Calma. Sim, aborto, aborto. Só refazer o round. Proj, o cabrinho tá mandando abortar. Todo, Duto. Mano. A gente tem 2 Smokes ainda, não? Não, só manda NQ. Eu tenho uma. Vamos dominar essa rampa com essa Smokes da NQ. Fazer a Smokes pra dar um domínio rápido. Tá, eu vou manter o meu. Dá pra gente dominar e voltar a Fúria, não dá push. Pode ser, pode ser. A gente tem que dominar essa rampa aí. Qual daqui que eu preciso fazer surto? Vem comigo. Eu vou pular aqui, tá? Faço pulando. Vai. Com a porta. Eu faço a bang depois. Deixa eu sair, deixa eu sair. Deixa eu sair o susto. Vou fazer agora, guys. A gente vai voltar pro ar. Olha aí o Jota contra o PHX. Quem será que leva? O PHX vai carregando a K47. Tá com 34 de vida. C4 no chão. 20 segundos. Valeu, valeu, valeu. Jota vence o Clutch. Três kills pra ele no round. O Leon Monster também teve muito impacto. Mas, cara, que comunicação legal que a gente escutou, hein, Raul? Com certeza, né? Com certeza. E ele falou Fúria, o XR. Justamente ali na porta. Eu já sabia disso. Porque, assim, o ART gosta bastante de insistir por essa posição. Por isso que eles chamam ali, normalmente, de Fúria, né? Fazer uma execução ali, todo mundo estourando junto pela porta, pelo metal. Foi bem pensado pra chamar essa rotação. A gente viu o Frost falando isso. A execução final que não foi tão perfeita como ele esperava, né? Era um 2x1, onde o Leon Monster foi importantíssimo. Round importante pra Barros, porque era o primeiro armado. Perfeito. E também tinha pouca smoke, né? Exato. Eu até ouviu eles falando, uma smoke só no Neike, que gastaram na rampa pra chamar atenção e tudo mais. Enfim, se tivesse mais granada, mais smoke ali, poderia ter dado bom. Mas, de qualquer forma, foi uma boa tentativa, uma boa comunicação aí que a gente escutou. Deu pra ver que o Frost, ele é o capitão, mas o time inteiro tá ali comunicando. É importante. E dando ideia, né? Tem que fazer que nem hoje. Mas é legal que você vê que, assim, o Frost é o capitão. Então, ele fala, vamos fazer tal. Aí, o outro cara dá uma sugestão e é o Frost que aborta. Fechou. É, não. O cara também falou, vamos abortar o Frost. Ele fala, aborta. Aí, aborta. Mas, esperaram a confirmação do Frost, né? Até quando, não sei quem que foi, agora esqueci, que deu a sugestão de fazer o FURIA. O Frost falou, bora. Fechou. Tem a confirmação, né? E aí, o Nikon fazendo esse abate ali por fora. É um 4x3. 45 segundos agora no relógio. Porque, muitas vezes, eu falo isso porque é o nome desse lance. Daqui a pouco eu comento um pouco mais. 3 contra 2 agora. 37 segundos. Turtle de MP5. Tem jogador pra meitar pra ele do bombe. 30 segundos agora. Olha o Kaig dando a volta também. O Nikon fica cravado esperando. E o Lux vai surpreender. O Cat pode surpreender. A não ser que o Leo Monster esteja de olho ali no Cat também. Olha aí. O Leo tá de olho. Turtle já leva o Nikon. Bom, e agora o Leo vai pegar essa infolux. Tá preocupado mais com o Turtle, com certeza. E o Leo encaixa o HS. 11x9 no placar. Eu falei aquela questão da confirmação só porque muita gente que tá assistindo, como eu, né? Joga só os Pugsão e tal. E geralmente não tem essa função do capitão que dá a confirmação de sim ou não, né? Porque daí um fala, ah, vamos rushar fundo. Aí o outro, no meio da caldo, o cara que falou rushar fundo, ah, não, vamos fazer um split B. Aí metade vai rushar fundo, metade vai fazer split B. O outro cara quer fazer Lurk sozinho. Inclusive, né, um dos grandes elogios que tem ao Grave, diz que em mid-round, né, que a gente fala, no meio do round, que é exatamente isso aqui que a gente viu, né, essa mudança de mid-round, ele sempre foi muito bom dando o caldo. Antes mesmo dele ser capitão oficialmente de suas equipes, né? O Handen, que hoje é treinador da Heroic, sempre elogiou muito isso e a gente vê muito isso, né? Teve um round da Heroic, agora eu não vou me recordar se já era numa final, acredito que foi numa final contra a equipe da Gamish, inclusive numa miragem, onde eles mudam três vezes a execução justamente porque o desenrolar do round, ter uma eliminação pra lá, ter uma eliminação pra cá, faz com que o capitão dê uma mudança. O próprio Cajun falou muito disso, ele falou assim, ó, acho que esse daí foi um dos meus melhores mapas em relação a capitão, ele falou assim, mostrando que realmente tem que ter ali uma decisão, mas a sugestão também parte muito dos players, né, do resto, né, o capitão ele trabalha com a informação que tem, ó, tem tantas smokers, vítulo fora. Mas é importante ter alguém pra dar o veredito final, exato, né, senão fica uma bagunça. E, cara, só apareceu aí o Tab, até acho legal a gente comentar, porque eu não sei se já tínhamos comentado aqui, mas a deitora trocou de coach, né? Sim, verdade. O Hicks acabou saindo e entrou agora o EXP, que tava no Santos. Exatamente, quatro anos, né, inclusive, ele ficou na Detona, né, o Hicks. Acho que foi isso, três ou quatro anos, né? Cara, o Hicks era jogador da Detona, né, então assim, ele tá acho que na Detona desde a inauguração, assim, a Detona surgiu muito como uma org entre amigos, né, do Tiburcio com o CSR e tudo mais, e se eu não me engano o Hicks tava naquela primeira line com GW, Hicks, Tiburcio, CSR e Guto, né? Não era isso? Acho que era isso, acho que era exatamente essa a line. É, agora, cara, acho que eu esqueci de alguém. Era isso? GW, o pessoal pode mandar no chat aí também, mas se eu não me engano era isso. GW, Guto, CSR, Tiburcio e Hicks. Léo monta, ficou cego, pegou essa aqui, o Tanto aparece pra ajudar, o Léo ficou pulando ali desesperado, gritando alguém me ajuda, provavelmente, o Kaique já leva o NQZ, round difícil pra Detona, a Braavos vai pro seu décimo segundo ponto e tá muito bem armada agora com o setup double up, o Léo já pega a info do Frost e toma essa balaça pra ficar esperto aí, ponto da Braavos, 12 a 9. 12 a 9 era um round totalmente econômico ali por parte da equipe da Detona, rolou uma flashzinha, acabou assustando, mas nada que prejudicasse, o mais importante aqui pra equipe da Braavos foi justamente não perder nenhum armamento, né? Guardar armamento nesses rounds é vital, eu diria, né? Interessante que a gente tá com duas AWPs aqui, né? Uma no car que tá cuidando ali da rampa, isso pode prejudicar se a Detona fizer um round um pouco mais rápido, vamos ver ali qual que vai ser a escolha da Detona, volta a ter um armado. Vamos lá, lembrando que é mapa de escolha da Braavos na sequência Ancet, que foi o pique da Detona e a gente sempre fica muito hypado quando sabe que vai rolar uma Ancet, né? Semifinal aqui do Retake, né? Campeonato do Circuito do CBCS. Amanhã, grande final contra a VAM, né? Quem vencer essa partida enfrenta a VAM amanhã. O FV veio depois, né? Pra Detona. Você tá buscando aí? Eu tô tentando buscar aqui. Primeira line-up? É. Na Wikipedia deve ser mais fácil de achar isso. Sim. Doze a nove. E agora bom round pra Detona. Cinco AKs. Não tem tanto utilitários, perdão, mas é um bom round ainda assim. E precisa pontuar. Ó, o Rix, ele entrou junto com o FV. Então não tava na primeira line. Em dezembro de 2017. Em dezembro de 2017. Mas foi quase na primeira line, viu, XM? É, foi bem no começo. Dois meses depois, basicamente, da line ser formada, quase. Legal. O Rix é um monstro, né, cara? Eu costumo dizer que ele é o principal caça-talentos. Tem sido, né, durante os últimos anos, o principal caça-talentos. O maior revelador aí de talentos no cenário brasileiro. Ele revela muitas estrelas, muitas joias aí, né? E a Detona acabou também revelando muito por conta do Rix, que vai caçar, vai buscar. Galendota, aparece pra buscar o PHX, é trocado pelo Nikon. Quatro contra um agora. Dez segundos. Dez segundos, o Nikon num clutch difícil, mas pelo menos o Plant vem, né? Importante pela questão econômica da Detona. Toma já esse disparo do Kai, ele fica no chão, mas esse Plant já vai garantir até uma chance de fazer um forçadão aí, né, pra Detona nesse próximo round. Vamos ver. Ou pelo menos uma meia-compra interessante, né? Com colete, com Mac-10, alguma coisa do tipo. É, dá pra fazer ali um forçado de pistolas. Acho, inclusive, que a Detona nem vai querer arriscar totalmente aqui dentro desse round, justamente por causa da distância ali no placar, que é pelo menos ter mais um armado completo, né? A Braavos acabou com essa descida aqui, basicamente, no duto, né? Pegou ali já alguns jogadores, mesmo antes deles tentarem passar. Fora que tinha um jogador muito bem posicionado, né? Aqui dentro do website, que era o Jota por ali. Eu acho que um ponto que eu achei interessante foi justamente o Kai, ele pensa em avançar num 3x1 e ele recua, fica só marcando de alfa, esperando seus jogadores rotacionarem ali pelo Breaking Bad, né? Mostrando que não queria perder esse round de jeito nenhum, né? Só naquela paciência que a gente fala por ali, né? Muitas vezes você quer resolver? Ah, tá 3x1, eu vou resolver. E você acaba morrendo e abrando uma oportunidade de round, né? Exatamente. E agora vem o paredão ali por fora pra Detona, hein? Com 3 Smokes, inclusive. Só que é um fake? É um fake, hein? 3 Smokes ali pelo lado de fora, mas a entrada vai ser pro Bombe A. O Leo já tá de olho ali na entrada da portinha. Vem uma Smokes. O timing é muito bom e a bala é melhor ainda. Já viu que tem mais um. Olha aí o Leo Monster agora trocado pelo PHX. A entrada da Detona é pra esse Bombe A. O Turtle tá no bombe. Já foi botado pelo Frott. Vem ali pela casinha. Bela bala aí. O Nikon levou o Jota. Olha o round da Detona. Crucial. O Kai é trocado pelo NQ. E agora só o Wood contra 3. Ele leva o primeiro. E agora dá pra acreditar, hein? Se fosse um x3, eu ia falar pra guardar. Mas um x2 dá pra acreditar. Ele teve a chance. Passou o jogador miado. E agora, hein? O que que se faz, Wood? Deixou a incendiária pra atirar o jogador do duto falso. Não tem ninguém por ali. A C4 plantada bem fechada. O NQZ não dá cara. O Frost já passou. O Wood viu. Essa gaezinha vai dar dano. Mas não era o jogador certo, né? Se fosse pra cima do Frost, levava. E aí vai ficando sem tempo. O Wood vai ter que guardar. Ponto da Detona. Que entrada boa, né? O fake nem foi tão bem vendido assim. Só segurou o Wood, basicamente. É, a Braavos ainda tava esperta na entrada do Bombeama. Mas, de qualquer forma, as balas fizeram a diferença. E o ponto tá lá. 13x10 no placar. O ponto importante aqui foi justamente essa troca rápida do Léo Monster, né? Se eles demoram mais um pouco pra trocar ali o Léo Monster, eles iam ter muita dificuldade. Eles estão insistindo bastante por essa passagem aqui em direção ao metal, né? Em direção à porta. Mas nem sempre isso tá surtindo efeito. A troca rápida do Léo Monster, que tava dando trabalho não só nesse round, como nos outros que eles insistiram nesse posicionamento, fez com que o jogador dentro do Bombsite ali, por parte da Braavos, acabasse ficando quase que sanduichado, né? Tinha um jogador casa saindo por parte da Detona, os outros avançando em direção ao Bombsite. Realmente, um bom round da Detona e um round que precisava encaixar nesse momento, hein? Hum, olha o PHX. PHX pode ser pra dentro. Olha a abertura. O Turtle cego levou a melhor. O UD aparece eliminado pelo Frost, que tava ali dentro da porta. O Turtle leva mais um, é trocado. Round bom da Detona de novo. Três contra dois. Vamos ver, o NQZ tá com sete de vida, hein? O Kaig deixa ali. O que foi aquilo? Uma incendiária? Não reparei. Foi uma flash agora, não sei? Uma flash? Foi uma flash. Nikon vai deixar também a smokezinha ali pro Cat. Hum, o Kaig tá querendo... Achei que ele ia avançar nesse smoke. Ele queria, viu? Ele pensou duas vezes, pensou melhor. Ficou aguardando. O J vai dando a volta. Tem defuse kit justamente nele, ó. E o NQZ muito miado. Vai abrir, vai tomar. É dois contra dois agora. O J vai buscar esse smoke que pode fazer uma diferença. Vamos ver. O Nikon tá preocupado com o jogador que vem pelo meio. O J vai deixar smoke na C4. Vai abrindo. Opa, opa. Frost leva o primeiro. É um contra um agora. Já viu! Frost, tesour! Três kills no round. O capitão da Detona vence o clutch. E bota o décimo primeiro ponto na conta, Raulê. E eu ia até falar, hein? Talvez seja o caso de guardar, talvez seja o caso de guardar por ali esses dois armamentos. Porque ia ter um armado completo aqui, né? Se guarda aqueles dois armamentos por ali. Mais uma vez, um round bem bagunçado aqui por parte da Detona, né? Mas bagunçado de uma boa maneira, né? Aquele avanço ali do PHX acabou surpreendendo e acabou deixando a Braavos um pouco confusa dentro desse bombsite. Consegue entrar de novo numa insistência naquele posicionamento da porta, que vem dando certo e vem causando uma certa confusão ali por parte da Braavos. Força aqui tudo que pode e tudo que dá, mas se não ganhar nesse round, a Braavos vai se complicar economicamente e a Detona vai ter uma chance aí de buscar um empate, hein? É isso, mas economicamente tá ruim pras duas equipes. Quem perder aqui vem de eco no próximo, hein? Verdade, verdade. Não tinha notado que a Detona já tinha recuado todos os seus loss ali. Pois é. Venceu o round em sequência e por isso se perder não ganha quase nada. Vem a entrada rápida pro bombear de novo. Olha o mau posicionamento ali do Léo. Preferiu entrar ali pra dentro do miolo e o Nikon levou ele. Tava marcando, tava esperando. Olha que interessante, né? A Detona faz essa batida na porta e vai ficar ainda marcando. Realmente a Braavos já percebeu que economicamente tá quebrada. A melhor cal é essa, guardar pro próximo. Mais difícil vai ser conseguir guardar tudo, hein, Raul? Exato, né? Vamos ver se a Detona não vai querer caçar. Por enquanto a Detona é muito paciente, como você citou, né? O fato também deles não terem ainda um banco estabelecido, talvez a cal de manter aqui os armamentos, aí vai a gente tentar realmente buscar. Se o PHX quiser, né, buscar alguma coisa ali com essa Mach 10, pode ser que seja algo bom, né? Mas você vê, né, o Léo, ele tentou adiantar ali um confronto do miolo, né, pra poder ver se ele limpava aquela posição. Só que a Detona tava esperando, tava esperando essa passagem, com muito paciente mais uma vez por ali. A cal de guardar é certa e me admira ainda não rolar aquele pausezinho, hein? pontos importantes por aqui, sem pause. De novo, toma uma entrada pra lá, uma entrada estourada. A Detona tá conseguindo estourar e a Braavos não tá conseguindo canterar essa entrada ali pela porta. Talvez seja o caso de um avanço pelo fora com alguém. Deixar alguém mais avançado ali pelo fora pra tentar surpreender esses jogadores aqui do miolo. Vamos ver. Olha aí, hein? Mais um ponto aí no Metscore pra equipe da Detona. 18 agora pra eles em 3. E a Braavos com 24 também em 3 rounds. Vem a smokezinha ali por fora. O Woody tá de olho, o Nikon ficou esperando. O Woody quase se complica. E acertou, hein? Deixou meia vida ali pro Argentino. Nossa, foi uma HE isso? Olha o dano, cara. E agora a entrada pra cima do Kaig. Ele pega o primeiro. Leva mais um. Já vem jogador ali, o Jota pra ajudar, só que é trocado pelo Niqueze, que também pega dois jogadores. 3 contra 2 agora, a equipe da Detona. Com o Nikon, com meia vida, que leva a melhor pra cima do Léo e é 2x2, hein? Olha o Woody. Muito maroto. E a C4. A C4 tá no chão e agora é na do Argentino. Tem muito tempo pra trabalhar, mas não tem muita informação, né? O que será que vai aprontar a Unicom? Vamos ver. 22 kills aí pro Argentino, hein? Tá jogando muito. E existe uma chance, viu, XR? Existe uma chance muito grande, porque ele tem dois 1x1 por aqui. Verdade. Os jogadores da Bravos estão jogando separados. Pode dar uma chance melhor aí pro Nikon de levar um por vez. E ele tá sentindo que tinha alguém aqui nesse posicionamento, né? Tá sentindo que eventualmente alguém deu uma volta. Gosto muito de mapa grande por isso, porque sempre tem aquela questão do timing, né? Os jogadores sempre ficam meio ressabiados. É, e o Woody também preocupado ali com a possibilidade dele dar a volta! Encaixa o HS, o capitão da Bravos! Os jogadores 14x12 no placar! Round importantíssimo pra eles. A Detona, apesar de perder, ainda tem dinheiro pra comprar. Justamente porque guardou os armamentos ali naquele round, né? Dois rounds rápidos em direção àquele bomb site da A, que acabou funcionando muito bem. Dessa vez, em direção à rampa, não deu muito certo não, porque o Kai tava lá e a gente viu muito isso, né? Quando o Kai cai, quem tá lá é o Jota pra ajudar por ali, né? É o Kai cai, né? Quando o Kai cai, o Jota tá lá pra poder ajudar. O Jota rotaciona bem, de novo, pausa tática da Detona. Dá até pra entender essa pausa tática, porque zera ali a sua economia, e o bônus por derrota tá lá embaixo. Então esse round já era importante por si só. Se torna muito mais importante tendo essa economia, né? Pausa tática, vamos ver. Por enquanto, as explosões na A por parte da Detona estavam funcionando muito bem. Eles estavam conseguindo pegar os jogadores mal posicionados, principalmente quando viu uma flash ali, os jogadores sempre ficavam um pouco confusos em como agir por parte da Braavos. Vamos ver se eles vão tentar repetir isso. Acredito eu também que a Braavos esteja esperando esse tipo de round rápido aqui em direção ao bombsite dado dessa vez. Vamos ver. E oficialmente a Detona fez mais pontos até então contra a equipe da Braavos por aqui. O máximo foi 11 ontem contra a Meta. A Braavos que não perdeu nenhum mapa ainda no campeonato. E a Detona que geralmente perde o seu pique, mas ganha o pique do aniversário. Nossa, meu Deus do céu. E o Teto já começa muito bem pra cima do PHX. E pra quem não entendeu aquela Molotov ali pelo fora, né, o XR, é justamente pro kick da Smoke estourar, né? Pra não poder fazer o paredão. O jogador da Braavos jogou uma Molotov ali pelo fora, meio aleatória, justamente, na verdade, pra aquela Smoke do paredão estourar antes, né? Porque Smoke apaga a Molotov. Perfeito. E aí, então, pra Detona seguir aí o que tem feito no campeonato, tem que vencer esse mapa que é o pique da Braavos e perder o seu, né? Na sequência que é a Ancent, que daí segue o roteiro. É verdade. Verdade. Mas aí quebra também a sequência invicta da Braavos. Caso eles percam esse mapa aqui. Vamos ver agora, ó. Paredão de Smoke, será? Tem mais uma ali. Tem a primeira. Vem mais uma agora. Deixa uma mini brechinha, o Hulk! Só o pezinho foi suficiente pra buscar o cross tesoro. O Lux já passa muito miado. O round fica difícil pra Detona, hein? Luxas com 18 de HP e o Kaig já desceu. Vai ficar maroto ali pelo escurinho. Hum, a posição é boa. O Woody ainda tá por cima pra beitar pra ele, cara. E aí não vão considerar mais um jogador aqui dentro, né? Olha aí o Kaig. O timing não pegou de lado. Será que a Detona vai ver? O NXZ já leva agora o Woody. O Kaig consegue pegar... Meu, vendido na jogada. Trocado pelo Nikon. E agora, 12 segundos. O J faz a troca. É o Luxas com 18 pra tentar. Um round importantíssimo pra Detona. Tem que plantar, hein? Se perder esse round aqui complica muito. Precisa do clutch. O Strafe pega em formação, mas toma de lado. Turtle aparece pra finalizar. Da E15, a 12 é ponto da Braavos. A 1 de fechar o seu mapa de escolha, Raulê. E aquela eliminação pelo meio da Smoke foi muito importante. E ele só não pegou o NXZ atravessando, porque o santo do NXZ é muito bom. Porque o NXZ teve um segundo ali. Se ele não atravessa um segundo antes, ele teria morrido. Tava com pouca vida depois daquele spam de bala que rolou por meio da Smoke. Turtle fez uma eliminação muito rápida. Como eu disse, eles estariam esperando alguém fazer aquela passagem de novo em direção à porta. Tanto é que reforçaram ali, basicamente, tinha três jogadores já mirando aquela posição, eventualmente, pra uma saída da Detona por lá. Força tudo que dá e tudo que pode. Afinal de contas, se não forçar agora, não força mais esse mapa, né? Opa, vamos botar o 9, hein? Vamos botar o 9, hein? E o Luxus, na Smoke, na porta, tomou já essa kill. É pra dar um empurrão, você viu? Ó, funcionou. E vem aí mais um. A equipe da Braavos já sai na frente. O armamento da Detona não é tão bom. A Braavos, muito próxima de fechar esse primeiro mapa da série, hein? Vamos ver. O Woody agora de Alp. Jota com 26 kills no lado da Braavos e o Nikon com 24. Olha aí o Léo. Nossa, que time, cara. Até o time, nosso time, foi acertado, você viu? É verdade. Você brincava aquele negócio quando você era criança, que quando falava a mesma coisa junto, tinha que encostar em alguma coisa verde? É, eu vou encostar aqui. E aí o outro não podia, tinha que ficar sem falar nada, até falar o nome dele. Pagar, tipo, uma penitência? É isso. Mas olha aí a entrada. Olha o Léo Monster, o time perfeito com a perfeitinha do Turtle, que encaixa o HS pra cima do Frost. É só mais um. É o argentino que tá jogando muito, mas vai ter que jogar mais ainda agora. 4 contra 1. Aparece. Toma na jaca, é ponto. E mapa da Braavos. Vence o seu mapa de escolha e sai na frente, Raulês. Exatamente, né? Vence o mapa de escolha, sai na frente e confirma, então. Aquele favoritismo... Aquele favoritismo...